E aí pessoal, tudo bem com vocês? E volta aqui então com o Castle of Illusion, vamos para a segunda fase deste jogo. Essa segunda fase aqui, ela remete muito à questão do circo, pelos soldadinhos que existem na fase, pelos palhaços. Essa porta aqui, só depois de pegar a chave lá em cima que ela aparece. Então ela remete muito ao palhaço, ao circo, esse tipo de coisa. E ela tem que ter um pouquinho de calma, de paciência, por conta dessas caixinhas surpresas aí, que aparecem nas cabeças do palhaço. Às vezes na pressa, você acaba levando de bobeira, tendo atingido de bobeira. A fase aqui é sempre subir e caso aconteça de cair, não vai morrer porque caiu, tá? Não vai cair em algum buraco, apenas vai perder um tempo de passar certa parte aí novamente. Que você já subiu, vai ter que passar de novo. Esses aviõezinhos aí são meio chatos. Aí então é a chave, forma descida desenfreada aqui, para pegar os diamantes. Mas esses diamantes não servem para mais nada, a não ser questão de pontos, tá? Então aí foi a primeira parte da segunda fase. Agora a gente vai para uma outra, onde continua, claro, o tema aqui do circo, né? E esses bloquinhos amarelos aqui, só basta você jogar esse item, que a gente pega aí, esses saquinhos de item que eu acabei de pegar, neles, até para abrir passagem. E alguns deles, tem alguns itens escondidos atrás, como aqui, por exemplo. Então, de repente você está precisando de alguma coisa, algum item aí, e não sabe exatamente onde é, dá uma estourada em certos blocos aí, que acaba aparecendo. O aviãozinho, toma cuidado sempre com esse aviãozinho, que é sempre chato. Aqui uma passagem secreta, tá? Onde entra aqui no bloco, e você destrói mais alguns blocos, que aparece mais uma estrela, que é a energia dele. Sempre falo, esse aviãozinho é chato demais. Você menos espera, tomou. Aqui, essa geleia gruda no pé do Mickey aí. Então fica com uma certa dificuldade de pular, de andar. Tem que estar sempre pulando, senão vai se afundando nela. Como eu disse, né? Sempre tem alguns itens aí escondidos. Basta saber exatamente onde eles estão. Bom, chegamos aí na última parte dessa segunda fase. Ela tem um acontecimento bem interessante aqui, ó. Ela vira de ponta cabeça, e aí os comandos também ficam ao contrário, tá? Então, para jogar de ponta cabeça, você acaba invertendo aí. Para uma questão de... para matar os inimigos. Você tem que pular e colocar para baixo, né? Para cair em cima deles. Se não deu tempo, acabei tomando aí. E, na verdade, quando está de ponta cabeça é o contrário. Então você põe para cima. Tem que apenas se atentar a esse detalhe aí, quando está de ponta cabeça. E é sempre bom, por menos acostumado que você esteja, né? De jogar de ponta cabeça, que não quer tão fácil. Mas é sempre bom você aproveitar esse recurso. Porque quando você gira de ponta cabeça, mata todos os inimigos da tela. Inclusive aqueles palhaços com a cadeirinha. Eles são bem chatos. Bem, aqui agora nós chegamos no chefe, né? Da fase, é um palhaço, né? Como é o tema da fase, então. Se remete ao circo. Então o próprio chefe aí já é o palhaço aí. E sempre que agachar aqui, a partir do segundo salto dele. Porque ele pode... Dar o soco a partir do segundo. Como agora, por exemplo. Então nunca espere o terceiro, que provavelmente você vai ser atingido aí. E aí pula em cima da mola que ele solta e vai para a cabeça dele. Bom, e aí já era então. Mais uma fase, né? Agradeço aí mais uma vez a companhia de vocês. Pedindo sempre aquele like, aquele compartilhamento que ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal e gostou, se inscreva. Venha conhecer o meu canal. Mande uma mensagem, algo do tipo. Não esqueça de ativar o sininho. Para estar sempre recebendo as notificações aí para novos vídeos. E é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.